Ah, meu bem amado, quero fazer-te um juramento, uma canção Eu prometo por toda a minha vida Ser somente tua e amar-te como nunca Ninguém jamais amou ninguém Ah, meu bem amado, estrela pura aparecida Eu te amo e te proclamo O meu amor O meu amor Maior que tudo quanto existe O meu amor Eu te amo e te amo 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 Eu te amo e te proclamo O meu amor O meu amor Maior que tudo quanto existe O meu amor Eu te amo e te amo Eu te amo e te amo Eu te amo e te amo O que é isso?